Bom dia e bem-vindos. Nesta aula vamos falar de disfunção cardiocirculatória. E os objetivos são rever e compreender a fisiologia e fisiopatologia da disfunção cardiocirculatória para dessa forma sabermos o que fazer e que respostas esperamos obter das nossas intervenções. Relativamente à pressão arterial, a resposta que nós, o nosso organismo, tem relativamente a qualquer alteração fisiológica é manter a pressão arterial a todo o custo. É aquilo que o nosso organismo faz. No entanto, a pressão arterial mantém-se mais ou menos na mesma, sem grandes variações, em situações de grandes variações do débito cardíaco. Por exemplo, quando estamos a fazer exercício físico, o nosso débito cardíaco pode aumentar muito, pode inclusive duplicar, triplicar e a pressão arterial mantém-se mais ou menos na mesma. E a nossa pressão arterial média é de uma forma muito simples, igual ao produto do débito cardíaco pelas resistências vascoassistémicas. No entanto, medir as resistências vascoassistémicas é muito complicado do ponto de vista matemático e está sujeito a imensos erros e por isso não usamos esta variável na prática clínica. No entanto, relativamente à pressão arterial média, à PAM, eu posso ter a mesma PAM com um débito cardíaco baixo e resistências altas, ou ao contrário, com um débito cardíaco alto e resistências baixas. Agora, qual é que é a relação entre a pressão arterial média e débito cardíaco? E a pergunta que nós fazemos muitas vezes em frente a um paciente, a um doente, é será que a pressão arterial média desta pessoa é adequada? E será que o meu débito cardíaco ou o meu transporte de oxigênio, que basicamente é o que eu quero, é sempre o meu transporte de oxigênio é adequado, sabendo que o transporte de oxigênio vai ser igual ao conteúdo arterial vezes o débito cardíaco. E aqui não há uma verdade absoluta e não há um cut-off único. Este estudo clássico mostra bem isso. Tendo diferentes níveis de pressão arterial sistólica, mas que não podia ser média, e diferentes níveis de lactato. E o que vemos é que, obviamente, quanto mais baixo o lactato, mais alta a pressão, menor a mortalidade. Mas para a mesma pressão arterial, considerada até eventualmente normal, quanto maior o lactato, maior a mortalidade, para cada nível de pressão arterial. E também para cada nível de lactato, quanto mais baixa a pressão arterial, mais alta a mortalidade. Na parte cardiovascular, o coração é o centro da hemodinâmica. É onde chega o sangue e de onde sai o sangue. Mas nós falamos muito da lei de Frank Starling, de débito cardíaco, de volume sistólico, que é aquilo que sai do coração. Mas esquecemos muito que o coração também tem que receber sangue, que é o retorno venoso. E o que o coração faz, basicamente, é reagir a alterações do retorno venoso. Por exemplo, no exercício, ao contrário do que aquilo que nós pensamos que temos um aumento de débito cardíaco, por causa do aumento do exercício, o que acontece é o oposto. Nós otemos contração muscular, temos maior consumo de oxigênio e produção de lactato, vasa a dilatação muscular, aumento do retorno venoso e o nosso coração, se for bom, aumenta o débito cardíaco. Porque, se for mal, ficamos com despneia e ficamos com cansaço. Então, o débito cardíaco vai ser igual, aquilo que todos já sabem, ao produto do volume sistólico, pela frequência cardíaca. Agora, o débito cardíaco, ou seja, aquilo que sai do coração. Agora, a pressão sistémica média, o que é que é isso? A pressão sistémica média é uma pressão teórica que existe quando o débito cardíaco é zero. Ou seja, é a pressão que existe dentro dos vasos quando o sangue não está em movimento. Basicamente, quando o doente está em paragem cardíaca. E, por isso, obviamente, não se mede na prática clínica. E quem desenvolveu muito este conceito foi Arthur Gitten, que é um autor de um livro de fisiologia muito famoso. E o que ele verificou é que esta pressão vai depender, por um lado, do continente onde está o sangue, que são os vasos, do volume que preenche estes vasos, que é o volume sem stress, ou seja, o componente de sangue que não gera pressão, mais o componente de sangue que gera pressão. E esse componente de sangue que gera pressão gera a tal pressão sistémica média. E, assim, o retorno venoso vai depender de quatro fatores. Vai depender do volume de stress, do tal volume que gera pressão, da capacitância venosa, que pode ser maior ou menor, da resistência venosa e da pressão da auricodireita. Que é igual à pressão venosa central. Agora, qual é que é a pressão venosa central normal? Muitos dirão 8 a 12, 8 a 15. Mas a pressão venosa central normal das pessoas saudáveis é de 0 a 2. E temos de pensar da seguinte forma. Se nós aumentarmos a pressão venosa central para 8 a 12, pode levar a uma diminuição do retorno venoso e até da perfusão capilar com congestão venosa e edemas, porque a pressão de perfusão de cada órgão vai ser dependente da diferença entre a pressão arterial média, a pressão do sangue arterial, e da pressão venosa central, da pressão antes e depois desse órgão. E os confluídos, quando nós fazemos fluídos a um doente, o que nós pretendemos é aumentar a pressão sistémica média, que é tal pressão que não podemos medir, sem aumentar muito a PVC, porque senão vai comprometer o retorno venoso e comprometer o débito cardíaco. Isso está bem presente neste gráfico de curvas de mortalidade de doentes graves, em que a mortalidade é tanto maior nas curvas a preto, quanto maior a PVC. Os doentes com PVC mais baixa têm menor mortalidade. Então o que é que faz com que o sangue volte ao coração? Por um lado, a pressão sistémica média, que vai gerar um gradiente de pressão até a pressão da veia cava superior, ou da auricodereita, que será idealmente de zero, se formos saudáveis. E o retorno venoso vai depender então da pressão sistémica média, da pressão da auricodereita e da resistência venosa. Então vamos ver o diagrama de Gitten, juntamente com a curva de Frank Starling, que aparece aqui com a curva a vermelho, que é quanto maior a pressão telediastólica, pode ser a pressão da auricodereita ou o ventrículo direito, maior o volume sistólico e maior o débito cardíaco representado como Q. Se o débito cardíaco for de zero, a pressão da auricodereita é maior que a tal pressão sistémica média. À medida que o coração começa a bater, o que vamos ter é um aumento progressivo do débito cardíaco, do Q, com uma diminuição progressiva da pressão da auricodereita, até que estas duas curvas, a curva de retorno venoso, a preto e a vermelha, se cruzam, que é o sítio onde temos o débito cardíaco para a nossa pressão venosa central. E num estado estacionário, o retorno venoso vai ser igual ao débito cardíaco. E temos então aqui várias curvas de retorno venoso, desenhadas, tiradas do livro, de um artigo do Gitan, em que o que vemos é que estas curvas são todas paralelas e podem ser obtidas fazendo um litro de soro entre a curva A para B e B para C, sem haver variação das resistências venosas, porque eu aumento a pressão sistémica média com o aumento progressivo também do retorno venoso, que podemos ver no eixo das ordenadas. E se eu interpuser aqui a curva de Frank-Staling, o que eu vejo é que, à medida que eu aumento a pressão sistémica média, eu vou ter algum aumento da pressão venosa central e também do débito cardíaco. Agora, o aumento da pressão venosa central com a mesma pressão sistémica média leva a uma diminuição do retorno venoso e também do débito cardíaco porque o gradiente de pressão é menor. E o exemplo clássico dessa situação é a fibrilhação auricular. Sempre que um doente entra em fibrilhação auricular, o que vai acontecer é que subitamente aumenta a pressão venosa central ou a pressão da auriculareta, com consequente diminuição do débito cardíaco porque a curva de retorno venoso vai diminuir. Agora, por que razão é que as curvas de retorno venoso a partir do zero atingem o platô? Porque, a partir desse momento, as veias colapsam e, portanto, não vai haver mais retorno venoso por muito negativa que seja a pressão intertorácica. Vamos ver, então, o que é que pode fazer o volume ao retorno venoso e ao débito cardíaco. Vamos primeiro imaginar a curva de Frank Starling a tracejado superior, com duas curvas de retorno venoso, uma com uma determinada pressão sistémica média e outra mais elevada. Se eu fizer um litro de volume, hipoteticamente, eu vou passar para uma curva de retorno venoso mais para a direita porque aumenta a pressão sistémica média e, se o meu coração for bom, eu vou aumentar o débito cardíaco sem grande aumento da pressão venosa central. No entanto, se o meu coração for fraco, não tiver capacidade de lidar com esse aumento de retorno venoso, eu vou ter um grande aumento da pressão venosa central com um pequeno ganho do débito cardíaco. E, portanto, num caso eu tenho um aumento de retorno venoso do débito cardíaco com uma PVC que é basicamente a mesma. No outro caso, com o mesmo volume, ou seja, com a mesma terapêutica, eu tenho um retorno venoso e um débito cardíaco basicamente iguais, mas um grande aumento da pressão venosa central. Ou seja, eu não tenho uma resposta única ao mesmo tratamento. Vai depender do coração que eu tenho ser um coração bom ou um coração fraco. Relativamente à pressão sistémica média, que já vimos que depende da capacitância venosa e do volume de stress, ela pode ficar diminuída por uma perda de volémia, como por exemplo uma hemorragia, que eu tenho uma decisão de volume de stress. Ou também pode ser, tendo a mesma volémia, mas provavelmente a capacitância por diminuição de óculos vascular, como por exemplo na sépsis. Então o que é que a gente vai fazer num doente cético hipotenso? Vamos fazer, entre outras coisas, fluidos e ou vasopressores. E os fluidos o que é que vão fazer? Vão tentar aumentar a pressão sistémica média. Mas se essa vasodilatação da sépsis for muito marcada, não há resposta aos fluidos. Então eu tenho de fazer, sim, também vasopressores que vão diminuir a capacitância, aumentar o volume de stress, vão aumentar também um pouco a resistência venosa para tentar aumentar o retorno venoso. Mas se a PVC aumentar muito, em ambos os casos, o retorno venoso e o débito cardíaco não aumentam, em particular nos doentes, com o coração mau. Então o que é que fazem os vasopressores? A noradrenalina. Eu, quando era aluno, sempre me disseram que a noradrenalina era péssima para os doentes, porque aumentava muito o afterload e diminuía o débito cardíaco. Agora a pergunta que é importante fazer é onde é que atua mais a noradrenalina? Atua mais no componente arterial, afterload, ou no componente venoso, preload? E se formos olhar para a distribuição dos receptores alfa-1, tanto arteriais como venosos, vemos que a noradrenalina tem um efeito basicamente semelhante tanto no território venoso como no território arterial. Então vamos ver o que é que a noradrenalina pode fazer num doente hipotenso. Ele pode, nesta situação que vou descrever, aumentar o débito cardíaco sem nenhum volume nos doentes. Ao fazer noradrenalina, vou, por um lado, diminuir a capacitância venosa e aumentar a pressão sistémica média. Mas, para além disso, a noradrenalina ao diminuir o calibro dos vasos vai também ter algum efeito de aumento da resistência e, portanto, faz com que a curva de retorno venoso seja ligeiramente diferente do que só fazendo o volume. Com alguma perda de débito. No entanto, neste doente, que tem um coração bom, eu vou conseguir ter um aumento do débito cardíaco com um pequeno, perdão, com um pequeno aumento da pressão venosa central. Já neste outro doente, em que tem um coração mau, ele até pode parecer inicialmente bom porque tem uma resistência periférica muito baixa e, portanto, essa aparente boa função sistólica do ventrículo esquerdo é muito dependente de pouco afterload, uma vasoplegia muito grande. Mas, quando eu faço noradrenalina, eu vou aumentar a resistência, diminuir a capacitância venosa e, portanto, aumentar a pressão sistémica média. Mas também vou ter o tal fenómeno da resistência, que, neste caso, vai aumentar a resistência venosa, mas também aumentar o afterload e pode fazer com que o coração passe para uma curva diferente resultante de se apresentar ou de se revelar a disfunção sistólica resultante do aumento do afterload arterial. E, portanto, com a noradrenalina neste doente, eu tenho uma diminuição do débito cardíaco e, inclusivemente, um aumento importante da pressão venosa central. E, portanto, este efeito da noradrenalina, mais uma vez, não é sempre igual. Vai depender da situação do doente e vai depender do coração ser bom ou ser mau. E, quando olhamos para um doente hipotenso, temos de pensar sempre no retorno venoso e todos estes conceitos desenvolvidos por Gitten. e de quais os efeitos que os fluidos e ou vasopressores têm nos doentes hipotensos, com bons e mau coração. Portanto, a resposta não é sempre igual. E tudo o que podemos fazer pode aumentar, diminuir o débito cardíaco e o retorno venoso. E, por isso, num doente grave, na abordagem hemodinâmica, é necessário ter mais alguma coisa para além da pressão arterial e da PVC. precisamos ter outros indicadores de perfusão, como seja o ecocardiograma, a saturação venosa, o tempo de preenchimento capilar, um monitor débito cardíaco. E vamos agora falar um pouco de pressão arterial, da pressão arterial sistólica, diastólica e média. Nós, quando olhamos para os lupes de pressão do ventrículo esquerdo ao ventrículo direito, o que temos? Temos uma fase de enchimento do ventrículo, entre a abertura da válvula mitral e o encerramento da válvula mitral. Uma fase de contração isovolumétrica, em que a pressão sobe, mantendo-se o mesmo volume. Depois, uma fase de injeção, quando abre a válvula órtica até ao seu encerramento. E depois, novamente, relaxamento, com uma fase de relaxamento isovolumétrico, em que o volume não varia entre o encerramento da válvula órtica e a abertura da válvula mitral. E o mesmo se passa com o ventrículo direito, com válvulas diferentes, evidentemente, e com regimes de pressão também diferentes. A pressão de pulso vai ser a pressão entre a pressão que existe na altura da abertura da válvula órtica até à pressão máxima que existe durante a injeção. E a pressão média é uma pressão teórica que existe, que é a pressão teórica que depende entre outros fatores, não só da pressão sistólica e diastólica, mas também da frequência cardíaca. A pressão de pulso foi como nós vimos a diferença entre a pressão sistólica e a diastólica e tem uma boa correlação com o volume sistólico. E as variações da pressão de pulso têm alguma correlação com as variações do volume sistólico. Se eu aumentar por alguma razão o preload, o que vou ter? Vou ter mais enchimento catricular. A válvula órtica vai abrir mais ou menos o mesmo sítio, mas eu vou ter uma pressão de pulso maior, porque eu vou ter um volume sistólico maior e, portanto, a pressão de pulso, de alguma forma, relaciona-se com o volume sistólico. Agora, a pressão arterial média é uma pressão teórica. E como já vimos, a nossa resposta normal é manter a pressão arterial média a todo custo. E as resistências vão variar para manter a pressão arterial média a um nível aceitável a todo custo. Agora, a pressão arterial média pode dar uma falsa segurança se não olharmos também para a pressão de pulso. E, num doente jovem em choque hemorrágico, que tem resistências muito aumentadas, pode ter uma pressão arterial média normal com uma pressão de pulso muito baixa porque tem uma frequência cardíaca muito aumentada. Então, qual é que é a relação entre a pressão arterial e a pressão de perfusão de um órgão? Porque o que nós queremos é que os órgãos sejam bem perfundidos. E, durante um regime dito normal de pressão arterial média, os órgãos existe uma autorregulação da circulação do órgão com mais ou menos válvula de adotação para manter o mesmo débito do órgão e só a partir de um certo valor é que há perda dessa autorregulação e, portanto, o débito passa a ser independente e passa a ser dependente apenas da pressão arterial, assim como abaixo de um determinado valor. Agora, cada um de nós tem uma determinada curva deste género. E, assim, uma pessoa que seja cronicamente hipertensa tem a curva mais desviada para o lado esquerdo, de onde pode ficar hipoprofundido com regimes de pressões arteriais médias que uma pessoa norma ou tensa não tem. E, por isso, vem a pergunta de quanta pressão arterial média precisamos no choque cético. E houve um ensaio randomizado, o Cepsi-Spam, publicado em 2014 no New England, que tentou responder esta resposta fazendo vasopressores para ter pressões arteriais médias entre 80 e 85, 65 e 70. E o que verificou é que não houve nenhuma diferença em termos de mortalidade aos 90 dias. E, portanto, parece ser indiferente ter uma tensão arterial maior que 65 e 70. No entanto, os doentes que são previamente hipertensos, os tais que têm uma autorregulação mais para o lado direito, beneficiam de ter uma pressão arterial média um pouco mais alta, porque nestes, uma pressão arterial média de 65 e 70 estava associada a maior necessidade, a maior incidência de insuficiência renal e maiores necessidades de técnica de depuração a extraernal contínua. Em conclusão, o retorno do venoso é um dos fatores mais importantes do débito cardíaco e, para haver perfusão dos órgãos para além do débito cardíaco, é também necessário haver pressão de perfusão. Boa tarde.